Música Ah, que nem Fórmula 1, dá pra ajustar Ah, dá pra ajustar mais um tempo E tem uma alavanquinha Que é do câmbio E o botão vermelho ali é pra ligar Ou explora Ah, é do rádio Ah, é o rádio Emergência Que liga é esse Ah, tá Dá um rolé no carrinho Aberto, que está ligado Segura a bateria da Fórmula 1.6 Música 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 Música